Um bom dia, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, é uma grande alegria. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8, carta aberta, página 19. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês aí, página 19, carta aberta, tá? Tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho desse gênero, galerinha, sobre a carta aberta. Então, gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Por hora, prestem atenção. Gente, a carta aberta, ela é um modelo de carta aí que tem como principal aí característica informar, tá? Instruir, alertar aí, protestar, reivindicar, tá? Ou até mesmo argumentar sobre um determinado assunto, tudo bem? Gente, ele possui uma característica de interesse coletivo, tá? Ele é destinado a várias pessoas, algum público, sindicato, representações, comunidade, tá? O destinatário e o remetente da carta aberta não serão individuais, tá? E isso fazendo com que ela se difere da carta pessoal, tá? Então, assim, é sempre um assunto de interesse coletivo destinado, tá? Alguma comunidade, algum sindicato, tá? Nós podemos, sim, fazer, vamos supor, pegar o prefeito de Campo Grande e fazer a minha comunidade estar precisando de algo. Então, é um interesse comum da minha comunidade, então nós iremos fazer essa carta aberta direcionando ao prefeito municipal de Campo Grande, ao governador. Até aí não tem problema, mas o interesse é que ela seja de coletivo, tá? Uma pessoa pode representar esse coletivo ou todos podem participar, até mesmo assinar aí essa carta, tudo bem? Gente, e essa carta aberta, ela não está reduzida somente a um gênero textual, tá? Ela pode também ser um texto instrucional, expositivo, argumentativo ou até mesmo descritivo. Eu não sei se vocês já viram na televisão propaganda de carta aberta destinada aí a coletivo, o grupo de algum mercado, alguma rede, passando na televisão essa carta aberta destinada à população toda. Então, esse é o tipo de carta aberta. Nós temos, de certa forma, acesso. É que às vezes a gente não presta tanta atenção, mas eu já vi várias vezes, né? Várias empresas anunciando, informando, né? Uma carta aberta através da televisão, porque daí fica mais fácil para todos ter acesso a essa carta aberta, tá? Então, vamos começar a prestar atenção, ficar ligadinho daqui para frente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Gente, quem tiver dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Que daí, no final da explicação, eu respondo a perguntinha de vocês, tá? Tudo bem? Vamos lá. Gente, diante disso tudo, vale lembrar aí que ela pode englobar mais de um gênero aí. Mas como assim, professora? Gente, ela pode ser aí descritiva, tá? Ou argumentativa, tudo bem? Ela pode, ela tem aí, gente, é... Ela pode vir representar aí uma importante ferramenta de participação aí política dos cidadãos, tá? Então, assim, ela tem uma característica bem importante aí nessa questão política, tá? Então, assim... Você não entendeu, Amanda? Você quer que eu explique novamente? Escreva aí para mim, por gentileza. Prestar atenção aqui, viu, galera? Porque não é uma matéria tão difícil, tá? Eu vou retomar aqui, tá? Eu vou explicar novamente o que é uma carta aberta, tá? De uma forma bem resumida. Mas prestar atenção aqui, tá, gente? Não tem como vocês ficar conversando com outra pessoa e tendo aula aqui. Vocês não vão entender mesmo, tá? Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Olha só. Estamos falando sobre a carta aberta. Qual é o principal objetivo da carta aberta, gente? A principal característica. Gente, nós temos aí uma das principais características da carta aberta. Ela será apresentada para informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou até mesmo argumentar sobre um determinado assunto. Vamos supor... Ah, nós vamos supor que nós tivéssemos... A prefeitura de alguma cidade emitiu uma carta aberta veiculada num rádio e na televisão dizendo que um trecho da ponte caiu, tá? Então, aí, ele está aí alertando a toda a população. Ele fez uma carta aberta alertando toda a população que o trecho está interditado porque choveu e o asfalto caiu, tá? Então, assim, hipoteticamente é um exemplo, tá? Então, a prefeitura de Campo Grande ou o governo do estado, o órgão competente, tá? No caso, vamos supor, a prefeitura, vai emitir uma carta alertando toda a população daquele trecho, sofreu, tá? É... Desmoramento... 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 Caiu, tá? O asfalto caiu. Não está saindo a palavrinha agora. Vamos supor uma pontezinha, tá? Tem uma ponte de alguma cidade e ela caiu. Então, e as pessoas não estão sabendo, né? Então, ela vai emitir uma nota, toda a população alertando, tá? Daquele trecho. Pode ser na revista, jornal, na televisão, porque o meio mais fácil aí da população inteira aí ver, né? É a questão aí da televisão. E hoje em dia nós temos aí as redes sociais, né? Exercendo um papel muito importante aí no hoje, né? Então, nessa questão de comunicação, tudo bem? Então, essa é a principal característica que a carta aberta tem, tá? Gente, e o veículo de comunicação é coletiva, tá? Ela é destinada para várias pessoas, tá? Pode ser algum órgão competente, sindicato, comunidade, para algum público em geral. Tudo bem? Então, gente, o que difere aí é que não tem um destinatário remetente, tá? Essa é a característica, não vai possuir seres individuais. É o que vai diferenciar da carta pessoal, tá? Porque nós estamos aí, nós iremos aqui, a comunidade, girassol veio por meio desta, reivindicar, né? Ou viemos aqui, talvez, instruir, tá? Então, assim, é um âmbito aí coletivo, tá? Não é individual. Uma pessoa, vamos colocar assim, o interesse somente meu, mandar uma carta como interesse só meu. O interesse, ele tem que ser coletivo ali, tá? Tudo bem? Então, gente, e eu tinha falado que ela não está somente reduzida a um gênero textual, tá? Ela pode vir também ser um texto instrucional, expositivo, argumentativo, tá? Ou até mesmo descritivo, tá? Então, gente, a carta aberta, ela representa uma importante ferramenta e da participação política dos cidadãos, tá? Tudo bem? Uma vez que ela apresenta um determinado assunto de interesse coletivo, tá? Então, lembrando bem, o interesse, galerinha, é coletivo, tá? Coletivo, não é o interesse individual, é coletivo. Beleza? Tudo bem? Então, assim, gente, a carta aberta, ela não é um texto muito extenso, tá? Ela é uma carta ali, vamos colocando aí, máximo 30 linhas aí, né? Porque é um texto aí mais claro, ele é mais objetivo, tá? E tem que estar de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, tá? Nada de gírias, nada de linguagem formal, então, assim, tem que ser um textinho bem coeso, tá? Bem claro, bem objetivo aí, de acordo com as regrinhas aí, com os acordos das normas gramaticais. Tudo bem? Galerinha, como eu já havia falado, geralmente, a carta aberta, as cartas abertas, né, são veiculadas aí nos meios de comunicação. Então, eu tenho aí a televisão, eu tenho a rádio, a internet hoje tá exercendo um grande papel aí importante de informação, tá? Tudo bem? E um dos assuntos mais abordados, galerinha, aí vai apontar algum problema, tá? Alguma demanda de uma comunidade, apoio a alguma causa, tá? Então, assim, de repente, nós do sétimo anuado Colégio Evangelico queremos apoiar alguma causa. Então, nós vamos mandar uma carta aberta referente a alguma associação, de repente, de proteção aos animais, tá? Então, assim, ela sempre tendo em vista que a carta aberta é de interesse coletivo, tá? Coletivo, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Quem entrou depois aí, galerinha, o vídeo vai ficar gravado, tá? E vocês podem retomar aí o começo da aulinha, tá bom? Galerinha, outra coisa muito importante é a questão da estrutura, tá? Para produzir uma carta aberta aí, galerinha, a gente tem que ficar atento aí a algumas estruturas, tá? Nós temos o título, que geralmente é acrescentando o título que vai indicar a quem será destinada essa carta, tá? A comunidade, associação, sindicato, alguma entidade, algumas autoridades aí, municipais ou estaduais, tá? Ou até mesmo nacionais, tá? Então, o título vai ser aí, nós vamos indicar a quem será destinada essa carta, tá? Nós temos a introdução, galerinha. A introdução, como é um texto dissertativo, ela vai apresentar a introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? E na introdução, gente, nós vamos aí abordar as principais ideias, tá? Nós iremos abordar as principais ideias aí da nossa carta, tá? No desenvolvimento, por sua vez, galerinha, nesse momento serão apontados os principais argumentos, tá? E o ponto de vista referente ao assunto abordado, tá? Então, é nesse momento que nós temos aí que ter um bom argumento da nossa cartinha, beleza? Tudo bem? Galera, na conclusão, nós iremos aí... É o momento aí de arrematar a ideia e sugerir alguma ação, tá? Uma possível resolução do problema posto em causa ali, tá? Então, assim, na conclusão, galerinha, nós vamos fechar aí a ideia e buscar a possível solução do problema. Belezinha? E nós temos a despedida, nós... Na carta, nós iremos discutir, tá? Como saudações cordiais e assinatura dos remetentes, tá? Então, assim, posso só eu representar o coletivo? Posso ou todo mundo ali, geralmente, todo mundo assina, tá? Aí nós fazemos aí esse encerramento dessa carta, tá? Então, nós fazemos uma despedida ali, cordial ali. E depois nós iremos para a assinatura dos responsáveis aí pela carta, tá? Tudo bem? Galerinha, em relação à carta aberta, existe alguma dúvida? É bem tranquilinho, né? Ela é bem facinho. Eu quero que vocês me acompanhem aí, no capítulo 19, proposta 1, a nossa atividade aqui que eu vou deixar para vocês realizarem, tá? É a seguinte, ó. Leia a seguir os títulos de duas notícias. Então, nós temos duas notícias aqui. Vamos lá. Brasil, a primeira notícia é aqui, ó. Brasil é o segundo país com mais caos de bullying virtual contra crianças. A segunda reportagem, jovem, emagrece e sofre cyberbullying ao publicar foto antiga com 180 quilos. Então, galera, vocês irão escrever uma carta aberta, só que nós faremos individual. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós poderíamos fazer uma carta só, né? Cada um ali, nós poderíamos dividir a sala e realizarmos aí duas cartas abertas, tá? Por um determinado grupo. Mas como nós estamos nessa situação aí de isolamento, cada um fará o seu, tá? Só para vocês terem uma noção aí. Cada um fará a sua carta aberta. Galerinha, escreva uma carta aberta contra o cyberbullying para circular na sua escola. Então, o interesse é coletivo e nós vamos destinar a uma escola. Então, vai ser para todos, tá? Para circular na escola. Belezinha? E essa será a nossa tarefinha, tá? Proposta 1, capítulo 8, carta aberta. Tudo bem até aqui, galerinha? Tudo bem? Radassa, você chegou um pouquinho atrasada, você vai ter que retomar o assunto, tá bom? Aí você vê lá no YouTube, tá, meu amor? Que eu já retomei o assunto já. E eu tenho agora, eu quero falar com vocês em relação a outro gênero textual. Gênero textual não. Um outro assunto, galerinha, que eu quero que vocês, vocês podem já ter visto já com a professora Cleide. Mas eu quero retomar esse assunto porque eu quero reforçar esse assunto com vocês, tá? Então, assim, se vocês já viram, ótimo! Vamos reforçar esse conteúdo agora. Eu quero falar um pouquinho sobre o discurso direto e o discurso indireto, tá? Dentro da escrita, dentro da produção de texto, belezinha? Vocês já viram com a professora Cleide? Discurso direto e indireto, né? Então, eu vou reforçar. Então, gente, não tem como falar que é difícil, tá? Então, só vamos fazer uma revisão aqui, tá? Então, gente, esse tipo de discursos, eles são utilizados dentro de uma narrativa, tá? Pra introduzir as falas, tá? Ou até mesmo nos pensamentos dos personagens, tudo bem? O seu uso vai variar aí de acordo com a intenção, tá? Do narrador, tá? Então, gente, o discurso direto, bem tranquilo. No discurso direto, gente, o narrador, ele dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, tá? Então, assim, quando for introduzir uma fala, ele vai explicar fielmente a fala do personagem, tá? Circular o quê, Tiago? Era pra circular o quê? Não entendi a sua pergunta. Você pode reformular pra mim, por gentileza? Continuando, galera. Então, o objetivo desse discurso, gente, é transmitir a autenticidade ali, a espontaneidade, tá bom? Então, assim, o... Quando eu vou... Quando eu tenho ali... Eu vou falar... Eu posso citar um exemplo assim. Um discurso direto, tá? Mas eu vou tentar aqui explicar pra vocês. Eu vou falar assim. Gente, vocês acreditam que a minha mãe me ligou e falou assim? Aí, eu vou explicar... Eu vou aqui falar a fala dela fielmente como ela disse a mim. Minha filha, você pode ir ao mercado comprar arroz, feijão, café e macarrão? Então, eu estou aí transmitindo pra vocês a fala original. Aí, eu posso falar assim pra vocês também. Que daí já é o discurso direto. Eu falo... Gente, vocês acreditam que minha mãe pediu para que eu fosse ao mercado comprar arroz, feijão, macarrão e batata? Então, assim... É diferente, tá? Eu só quero que vocês prestem atenção que o discurso direto, ele vai representar... Ele vai aí... Ele vai... O objetivo desse discurso é a autenticidade, tá? É a transmitir a espontaneidade. A cópia é fiel da fala do narrador, tá? Então, a mãe de Joaquina falou... Dois pontos na outra linha, travessão. Aí, você transcreve ali a frase fielmente que a mãe falou. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Então, gente... Uma das características do discurso direto aí... É a utilização dos verbos aí... Que tem a relação aí com o verbo dizer, tá? Que são chamados os verbos de locução aí. Falar... Então, a mãe falou. Então, a mãe disse. Então, a mãe respondeu. Então, a mãe perguntou. Então, a mãe indagou. Então, a mãe declarou. Então, a mãe exclamou. Beleza? Então, ele vai utilizar geralmente desses tipos de verbos aí. E nós temos aí a utilização de dois pontos. O travessão. Nós temos também a exclamação. Tá? Interrogação. Dois pontos. As aspas. Tudo bem? Beleza? Beleza? Se eu falar assim, ó... Os formandos repetiam. Dois pontos. Aí, eu vou colocar, ó... Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, eu estou aí transcrevendo a fala original dos formandos. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né, gente? Eu só quero retomar esse assunto aí pra, na hora da produção de vocês aí, tá? Ficar um pouquinho mais aí... Mais claro, tá? Então, eu só quero retomar, fazer essa revisão aí com vocês. Tudo bem? Gente, o discurso indireto. O discurso indireto, por sua vez, também é bem tranquilo, né? O discurso indireto aí, o narrador... Ele, o narrador da história, ele vai interferir na fala do personagem aí, preferindo com suas palavras. Ou seja, eu vou transcrever da minha maneira, né? Como se eu estivesse explicando, né? Da mesma forma que eu falei. Gente, vocês acreditam que a minha mãe ligou pedindo para que eu fosse ao mercado comprar alguns alimentos para ela? Eu não falei a cópia, né? Eu não transcrevi aqui a fala dela exatamente, como ela disse, né? Então, gente, no discurso indireto são encontradas... O discurso, na verdade, ele é narrado em terceira pessoa, né? Então, assim, algumas vezes são utilizados os verbos aí de falar, respondeu, mas nós não iremos utilizar o uso de travessão, tá? Pois, geralmente, aí, galera, as orações, elas são subordinadas. Certo, professora, o que é isso? Vocês irão ver mais adiante. Elas dependem de uma outra oração, tá? E, geralmente, elas vêm aí através da conjunção Q, tipo o verbo mais Q. Ah, e a minha mãe pediu para que eu fosse, né? Pediu para que eu fosse ao mercado comprar alguns alimentos, né? Então, assim, ele é bem tranquilo também, né, gente? Olha, lembra lá do que eu falei do discurso direto lá? Eu falei, ah, os formandos repetiam, né? Então, aí, eu represento aí, na verdade, eu transcrevo a frase dos formandos. Prometo cumprir meus deveres aí e respeitar meus semelhantes aí com firmeza e honestidade. Discurso direto. E nós vamos, vamos agora passar essa frase aí para o discurso indireto? Bem tranquilo, né, gente? Eu posso falar assim, ó. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes aí com firmeza e honestidade. Belezinha? Então, gente, é bem tranquilo, tá? Não tem tanta dificuldade aí para se produzir aí um discurso direto ou até mesmo indireto, tá? Tá, vamos lá, gente. A proposta, a Radassa pediu para que eu explicasse a proposta aqui do livro. A proposta, Radassa, é você irá fazer uma carta aberta sobre o cyberbullying, que é o bullying virtual, tá? Nas redes sociais. Então, você fará uma carta, mas para quem? Para a escola toda. Falando sobre a sua posição, a sua reivindicação, ou você pode fazer aí até mesmo uma instrução para se não combater o cyberbullying. Beleza? Tudo bem? É isso que você irá fazer. Mas, para isso, você tem que ter algumas características, que você perdeu um pouquinho aí, que você entrou um pouquinho atrasada. Mas aí você retoma o conteúdo, tá? Só para você pegar as características, tá? Tudo bem? Galerinha, alguém mais tem alguma dúvida? Vamos abrir agora para as dúvidas, tá? Eu quero tirar essa dúvida, trocar uma ideia com vocês em relação às dúvidas, tá? Alguma dúvida sobre a carta aberta, tá? Gente, vocês já receberam um comunicado sobre as férias? Então, vocês entregam... Agora é férias, gente, tá? Eu quero que vocês descansam, mas deixa aí tarefinha, tá? Para primeiro... Quando nós voltarmos, essa é a tarefa, tá? Tudo bem? Para quando nós voltarmos, tá? Eu vou deixar de tarefa, tá? Pode fazer hoje, ou vocês podem fazer na semana que vocês voltarem. Eu quero que, a partir de amanhã, galerinha, que vocês descansem, tá? Eu quero que vocês descansem, né? Que vocês organizem as ideias de vocês aí, tudo bem? Essa tarefa vai ser para quando nós voltarmos. Combinado? Tudo bem? Eu quero que, nesse primeiro momento, que vocês descansam, tá? Vocês estão aí a todo vapor, desde quando nós entramos aí na quarentena aí, né? Pode entregar tudo junto, tá, Radassa? Pode entregar tudo junto, tá bom? Então, assim, quando vocês retomarem aí as atividades, nós voltarmos nas nossas férias, aí vocês podem dê uma relembrada no conteúdo, tá? E faça a tarefinha. Bem tranquilo, tá? Isso, tem que ter um... É um texto. Ele é dissertativo. Amanda? Então, ele vai ter começo, meio e fim. Então, você vai introduzir. Sobre qual? Sobre o que você está falando? Tem que ter, né? Então, você irá introduzir. Você vai fazer uma reivindicação. Em relação ao cyberbullying. Você vai fazer uma instrução? Você vai fazer algum... Qual que é o seu objetivo dessa carta? Qual que é o seu objetivo? Aí. É alertar? Talvez alertar os alunos? Todos os alunos aí sobre essa questão do cyberbullying? Informar sobre essa questão do cyberbullying, como que funciona, tá? Instruir, alertar. Você quer fazer uma carta de protesto? Tá? Então, esse é o objetivo. Se você quer fazer aí, instruir os alunos os cuidados, então você vai ter que introduzir o que é o cyberbullying, por que que ocorre, como ocorre, tá? Aí, depois você vai utilizar dos seus argumentos, tudo bem? Radassa, é que você perdeu a aula, mas o título do texto será para... Vai ser para quem você irá mandar. Porque o interesse, Radassa, da carta aberta, ele é coletivo. Tá? Então, assim, é que nós estamos em isolamento, mas o interesse é coletivo, tá? A carta aberta não é só minha. Ai, porque eu quero isso, eu vou reivindicar isso. Não. Ele é um coletivo, tá? A carta aberta é um... A característica dele principal é argumentar sobre um determinado assunto, tá? E o interesse dele é comunicativo, ou é coletivo, tá? Então, assim, na questão do título, geralmente, Radassa, o título, ele é acrescentado... Esse título aí é para quem será destinada a carta. Ou seja, a carta aberta será destinada ao Colégio Evangelico Campo Grandense. Tá? Então, esse é o... Não é... O título é a maneira... É como vocês... É que todo texto tem um título, tá? Mas aí, no caso da carta aberta, o título, no caso, será o... Para quem será destinada a carta, tá? Eu posso ser uma comunidade, uma associação, um sindicato, algum órgão aí, municipal, estadual, alguma entidade, alguma organização, tá? Então, para quem será destinado, no caso, aqui, a carta de Cybermúnica, vai circular na nossa escola. Então, o título será... É... Eu vou colocar aqui uma... Para vocês aqui, eu vou printar... Vou compartilhar uma carta aqui para vocês, tá? Ah, acha assim... Eu vou compartilhar uma cartinha aberta aqui com vocês. Olha só, gente... Então, essa aqui é uma carta bem, né, mais elaborada, tá? Então, assim, ó... Deixa eu só pegar meu lapisinho aqui. Então, no caso... O título é esse aqui, ó. Carta aberta ao IBAMA e à Sociedade Brasileira, tá? Aí, ele vem com o textinho dele aqui, ó. Então, você... Aí, ó, não esqueçam de colocar aqui, tá? É que, assim, como a carta aberta foi direcionada a um órgão, algum... Esse aqui é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, alguma pessoa vai ter que receber, tá? Então, ele colocou aqui como o presidente, tá? Ele destinou ao presidente, tá? Mas... É do interesse coletivo, tá? Olha... Olha aqui como que ele coloca, ó. Nós, agentes ambientais federais do IBAMA, na primeira linha, ó. Servidores do Estado Brasileiros, pautados pelo dever de... Deixa eu só apagar aqui. Dever de lealdade à instituição a qual servimos. Nós temos a lei, bem como pelo compromisso assumido com a sociedade brasileira. Então, aqui, ó, eles vão dispor aqui os seus interesses, tá? Então, isso aqui é em relação a um processo, né? Então, assim, os agentes ambientais e os servidores do Estado Brasileiros... Na verdade, quem fez essa carta aqui, gente, foi os agentes ambientais, tá? Então, assim, galerinha, essa carta aberta aqui, ela é destinada a um órgão competente. E quem vai receber isso aqui é o presidente, tá? Mas vocês conseguem ver, tá? Vocês podem pesquisar, existem outros tipos de carta aberta, tá? Mas é bem tranquilo, gente. Não quero que vocês fiquem aí desesperados, tá? Porque é bem tranquilo, eu só quero que vocês conheçam, né? E compreendam esse tipo de gênero, tá?